Você falou do metaverso, e assim que saiu o metaverso, eu gravei um vídeo, porque, o que que acontece? Eu vi a experiência da TV 3D espalhada. Eu posso só falar uma coisa? Esse teu vídeo foi o melhor vídeo da internet sobre metaverso. Sim. Porque tu pontuou todos os pontos positivos e os pontos de risco que as pessoas deixaram. Metade do meu vídeo é falando mal. Tipo a TV 3D, é. Eu falei a mesma coisa que tu, eu tenho a mesma opinião que tu. Então o que que acontece? Toda vez a experiência te traz uma coisa muito bacana, que é ver as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, e aí você se empolga um pouco menos. Mas, ao mesmo tempo, você nunca desconfia totalmente de algo, porque você começa a ver coisas que todo mundo desconfiava que deram certo, e coisas que todo mundo achava que iam dar certo que deram errado. Então você aprende a não menosprezar tudo, e a também não dar valor demais, um valor meio acima do que as coisas merecem. Sim. Então quando eu ouvi falar em metaverso, eu fui estudar, eu pensei assim, caramba, eu tenho uma TV 3D na minha casa, dois óculos, tudo parado lá, não funciona pra porra nenhuma. É, mas se você for tentar usar, também não funciona pra porra. Não é bem o 3D, né? O Charles já tem 45 anos, ele vai pular. Não, não, ele é um óculos preto normal, não é esse metade uma coisa, metade outra. Só que quando você olha, é tipo esse um pouquinho maior, que você carrega na USB. Só que quando você olha as matérias da época, e isso eu mostro, a TV 3D era revolucionária. Os jogos de futebol seriam 3D. Sim. Seria tudo 3D. Aí agora morreu. Aí eu fui mostrando as matérias, olha, com o tempo, tudo ia ser 3D, e depois eu mostro as matérias. Samsung abandona 3D, LG abandona 3D, não sei o quê. Dá tontura, eu tenho... E qual a conclusão que eu chego? Labirintite. Qual a conclusão que eu chego no vídeo? Seu problema é labirintite, querido. Seu problema é outro. A melhor forma de você ganhar dinheiro com o metaverso, que é meio que até garantida, é você investir nas empresas tradicionais que investem no metaverso. NVIDIA. NVIDIA, Disney, Adidas. Nike. Nike. Sim. Então como é que eu posso ganhar dinheiro no metaverso e diminuir a chance de perda? Sim. Investindo nas grandes empresas que estão investindo no metaverso. Se der certo, elas vão ganhar dinheiro. Se der errado, elas não vão quebrar. Porque tem outros negócios adjacentes. A Disney. Se o metaverso der errado, a Disney quebra, não. Não. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A Adidas quebra, não vai acontecer nada. A Heineken está lançando a primeira cerveja no metaverso. Não vai quebrar se não acontecer nada com a Heineken. Mas se o metaverso bombar, todas as empresas que eu falei vão ganhar mais dinheiro. Então a melhor forma de você não ficar de fora da festa é investir nos caras que não estão brincando nesse mercado. Sim. E que não vão perder dinheiro de jeito nenhum. Não. E tipo assim, eu falei dessas preferidas, as minhas. Tipo assim, meu, NVIDIA foi o negócio que eu pensei assim. Cara, você vai olhar uma NVIDIA. Você está falando com o metaverso. Você está falando com as placas para mineradores de criptomoedas que eles fizeram. Jogos, games. É um ecossistema, né? O metaverso, ele puxa várias outras subcamadas do Borderlands. E aí, quando eu comecei a tentar entender essa questão de metaverso, a gente chegou até a trocar essa ideia. Tipo, o metaverso, para mim, ficava muito naquela coisa do Second Life, né? Que você vai ter e tal. Porque também me cora. Eu falo no vídeo, junto com... Né, Augusto? Junto com a TV 3D, o Second Life. Ia ser uma revolução. E flopou total. Mas você acha que volta isso? Não. Tipo, do Second Life. Tipo, pessoal, vamos gravar um podcast. Eu queria saber até a opinião do Sharlovski, mas eu não acho que não. Tipo, pessoal, vamos gravar um podcast. Você está lá em Floripa, agora você está vindo para cá. Mas não, Joinville, você está aqui, você está em outro cantão. Eu estou em Chapecós, mas teoricamente todo mundo vai botar um VRzinho, um óculos e fazer um podcast como se estivesse ao vivo assim. Você acha que isso flopa, não rola? Eu acho que vai flopar a parte do óculos 3D. O óculos 3D eu já tive, eu uso. Eu tenho... Você já vendeu o seu? Eu sou um nerd... Eu vendi o meu. Eu vendi. Um nerd que tem tudo ou um ter tudo? Ter tudo. Eu sou um nerd ter tudo. Que é aquele nerd que experimenta tudo que é de tecnologia, que se maravilha, que se apaixona. Porém, quando eu comprei o óculos 3D, eu percebi que 50% da população não consegue usar o óculos 3D. Eu sou um nerd que é 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 um nerd que